É meu amigo e minha amiga, acabou aqui no Maracanã com a vitória do Mengão, 2x0 em cima do Fluminense. Flamengo se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, né meu amigo? Pois é, Flamengo aí ganhou, né, ganhou por 2x0 o gol de Arrascaeta e Gabigol no finalzinho aqui. Pois é pessoal, o jogo que começou com uma grande festa da nação, né, vocês vão ver, eu vou deixar alguns trechinhos da grande festa da nação, uma partida que a torcida fez a diferença hoje, era fato. A torcida hoje empurrou o Flamengo do começo ao fim, empurrou o Flamengo do começo ao fim, né, e foi agraciada com essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Pessoal, um jogo que já começou assustando o torcedor, quando a gente viu ali, né, a escalação com 3 zagueiros. Cara, eu me sinto muito confortável para falar, né, que não é problema a escalação com 3 zagueiros, não tem nada demais, eu não vejo problema nenhum, desde que bem treinada, e que os jogadores estejam com disposição e façam tudo o que tem que fazer. Tem que fazer tudo o que tem que fazer, o Júlio está gritando aqui, mano. Enfim, os jogadores se empenhando dentro da partida, eu não vejo problema nenhum jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 4 zagueiros, não vejo problema nenhum, tá. O fato é que o Flamengo entrou com 3 zagueiros, a torcida ficou meio desconfiada, o Flamengo, por sua vez, pessoal, não conseguia produzir nada. Foi um jogo muito brigado, muito truncado nesse primeiro tempo, né, pouquíssimas oportunidades. O Flamengo teve até mais oportunidades efetivas, o Flamengo finalizou 4 vezes para o gol, com 3 em direção ao gol, onde o Fábio interviu, né, e o Fluminense também com 4 oportunidades, só que somente uma defesa do Matheus Cunha, tá. Então, o Flamengo foi vendo o Fluminense ter posse de bola, uma coisa que há muito tempo a gente, né, não via, era o Flamengo não ter toda a posse de bola no jogo. O Fluminense teve posse de bola, mas aí eles pegaram aquela doencinha do Flamengo, né, aquela doença que é o cara chegar, ter posse de bola, mas não saber o que fazer com ela. O Fluminense tinha posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. Com isso, o Flamengo foi se aproveitando e tentando matar o jogo aí em alguns lances, né, individuais de alguns jogadores do Flamengo. Mano, o Gabriel no primeiro tempo estava morto, não tinha função, o Arrascaeta, né, fez o gol, mas também não estava bem na partida, o Gerson também não estava bem na partida. O franto é que o Flamengo fez um gol numa bola esporádica, onde depois de um escanteio de um bate-rebate na área, a bola sobrou para o Gerson, ele lançou novamente na área e o Fabrício Bruno entrou que nem um raio, né, finalizando ali, rolando ali, batendo, escorando de cabeça, para que o Arrascaeta sozinho, sem marcação nenhuma do Fluminense, pudesse fazer 1x0. E olha, esse 1x0 foi importante para que o Flamengo virasse no primeiro tempo, conversasse com o treinador, tentasse ver o que está acontecendo para poder melhorar no segundo tempo. O Flamengo voltou com o mesmo time, o Fluminense voltou, só que o Fluminense tinha que correr atrás do resultado, né, o resultado de 1x0 eliminava o Fluminense. Com isso, o Flamengo se valeu das oportunidades de contra-ataque. Tanto é, pessoal, que teve um lance que foi absurdo. O Flamengo teve aí 3, 4 chances reais de gol, uma bola roubada, sobrou para o Gerson ali, o Gerson chutou em cima do Fábio, que fez uma grande defesa. Logo depois, a bola sobrou, o Gabriel veio pela esquerda, tentou um arremate logo de primeira, a bola bateu na trave, voltou, o Ayrton Lucas também, a bola voltou, enfim, sobrou para o Everton Ribeiro, que entrou bem no jogo, entendeu, conseguiu controlar o meio campo do Flamengo. É o que eu falo para vocês, o Everton Ribeiro, ele é importante nesse elenco do Flamengo como jogador de segundo tempo, é um jogador que pode ajudar muito o Flamengo, né, não é um cara titular do Flamengo, mas é importante ressaltar que é um jogador importante para o segundo tempo. Então, conseguiu dar uma equilibrada no meio campo, conseguiu fazer as suas jogadas, e o Flamengo começou, né, o Fluminense vir que nem desesperado, chutando que nem maluco, não tinha efetividade, por isso que o Fluminense não faz gol, né, e o Flamengo, na base do contra-ataque, cada vez mais perigoso, né, teve outras oportunidades ali que o Flamengo tentou, e a bola acabou, como é que eu vou dizer para vocês, a bola caprichosamente acabou não entrando, até que uma bola marota ali numa briga ali na área, a bola marota sobrou para o Gabriel, e ele acabou fazendo gol, Flamengo 2, Fluminense 0, a torcida do Fluminense já indo embora, eu vou botar até para vocês aí o lance, né, a torcida do Flamengo comemorando, fazendo uma festa maravilhosa, e a torcida do Fluminense indo embora, com 2 a 0, eliminada, e o Flamengo garantindo aí a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Mano, o jogo muito brigado, muito difícil, tá, mas o Flamengo foi isso que tinha que fazer, que era ganhar, não importa, se jogou mal, jogou bem, o importante era vencer e se classificar para a próxima fase, isso é importante, por quê? Faz com que o cara lá de cima, o Marcos Braz, ele fala assim, caramba, nós vamos ter que reforçar o elenco, porque o Flamengo segue na Copa do Brasil, o Flamengo continua na Copa do Brasil, então nós vamos ter que reforçar esse elenco, não tem jeito, vamos ter que trazer mais jogadores, porque é visível que o elenco do Flamengo está cansado, o Ayrton Lucas terminou o jogo aqui, pessoal, quase pedindo arrego, né, pedindo água, quase caindo dentro de campo. Pessoal, há alguma coisa para se destacar, durante muito tempo nós criticamos o Thiago Maia, deixa eu, opa, peraí, pessoal, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, durante muito tempo nós criticamos o Thiago Maia, mas hoje o Thiago Maia fez uma partida muito boa, desarmou, roubou muita bola, você não foi o maior ladrão de bolas, o maior ladrão de bolas da partida hoje, jogou para o time, foi importante hoje a presença do Thiago Maia, então o Flamengo fez o dever de casa, ganhou, eu achei que, num contexto geral, o mais importante foi a vitória, e olha, até o gol do Gabriel foi importante para ele, para tentar resgatar, né, a moral, tentar resgatar essa, essa gana dele de fazer gols, né, eu acho que foi importante demais, mas, agora, tem um recado, Cebolinha, porra, para de ser fominha, Cebolinha, está ficando complicado aí para você. Gente, então é isso, Maracanã já está ficando escurinho, a galera ainda embora, ainda tem alguns poucos torcedores, ainda aqui no Maracanã, acabou o milho, acabou a pipoca, e nós, já vamos pegar aqui o nosso caminho de casa, já vamos pegar o caminho de casa, que amanhã tem Informativo Matinal, com muito conteúdo para vocês, valeu, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, acompanhe aí, né, a comemoração, da torcida do Flamengo, e a torcida do Fluminense, indo embora, valeu gente, um abraço, até amanhã, no Informativo Matinal, fui! Música Vamos lá. Vamos lá.